Uma cidade é muito mais do que podemos expressar. É na cidade que caminhos opostos se cruzam, os horizontes parecem ser facilmente alcançados e onde muitas vezes tudo fica tão difícil que até as nuvens parecem ficar quietas esperando o tempo passar. Também sei que na cidade muitas vezes precisamos rebater as coisas ruins, que pintam sem nos avisar. Mas Deus é tão bom que nos capacita a tirar uma foto da vida, compreender a razão dos problemas e em oração depositar tudo como oferta em seu maravilhoso altar. Mas mesmo nesses dias, quando vejo alegria espontânea no rosto da galera, lembro que a misericórdia é um dom divino que diariamente renova nossas vidas e nos enche de esperança. Na minha cidade, claro, como em qualquer outra cidade, todos queremos muito e desejamos tudo, mas uma cidade é muito mais do que podemos desejar. É o lugar onde Deus nos colocou para se relacionar, viver e experimentar a aliança de amor que Ele mesmo fez com a humanidade desde os tempos de Noé. Minha oração é para que sejamos cartas vivas, escritas pelo amor de Deus, para tantos quantos nos rodeiam. Eu até diria que o meu desejo é de que sejamos como uma janela para a vida e que através dela muitos olhem para além de si e vejam o poder das ações de Jesus nos nossos dias, na nossa cidade, para a glória de Deus. Olha aí galera, é o programa Janela para a Vida de Cara Nova, estreando neste domingo um novo formato para você e para toda a sua família. E nessa nova temporada, nós desejamos que o Senhor derrame do seu espírito na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos, enfim, que este momento seja realmente um momento de bênção e de renovo para todos nós. E no programa de hoje, o reverendo Walter Moura vem com uma palavra amiga para todos aqueles que desejam compartilhar o Deus verdadeiro com todo mundo. No quadro de entrevistas, Carla Não conversa com o reverendo Ziel Machado, que estará conosco no próximo final de semana, na Igreja Presbiteriana de Brasília, para a Conferência Missionária Jovem. E você, meu irmão, já está mais convidado, ou melhor, está convocado a comparecer e acrescentar conosco neste evento. No momento musical, nada melhor que uma banda com a linguagem dos jovens. A banda Sonda Fé vem trazendo uma música especial para nós. Veja bem, o programa de hoje está sensacional, sem comentários. Tudo o que você precisa fazer é reunir toda a sua família e ficar ligado, ficar antenado, porque o programa Janela para a Vida está apenas começando. Juventude, uma fase da vida de ricas experiências e grandes desafios. Nós vamos conversar hoje com Ziel Machado, que é historiador e já há muitos anos trabalha com juventude. Ziel, é um prazer ter você conosco no programa Janela para a Vida. Muito obrigado pelo convite. Você já está aí há 28 anos envolvido no trabalho estudantil, por meio da ABU. E qual tem sido o papel da ABU como meio de inserção do jovem na sociedade de hoje? Então, os papéis da organização vão mudando muito de acordo com a situação, do contexto, o tipo de pergunta que é feito, o tipo de jovem que a gente recebe no movimento nacional. Às vezes os jovens chegam das igrejas na universidade e chegam despreparados para enfrentar as perguntas que vão ser enfrentadas. Então, a ABU, ela, entre outras coisas, ajuda o jovem a entender a relação entre a sua fé e o contexto universitário que ele está inserido. A maneira como apresentar a sua fé, ou a maneira como solidificar a sua fé. Então, em torno dessa realidade de apresentar a fé aos colegas e fortalecer a sua compreensão de fé, a ABU se coloca como uma organização que procura apoiar a igreja nesse esforço. Fazer esse complemento pastoral de acompanhamento aos jovens e mobilizar os jovens para a missão, para expandir a fé em Cristo no contexto universitário. Agora, Eziel, você participou da ABU quando você ainda era universitário. Você acha que mudou muito os desafios para o jovem de hoje? Em que mudou o momento em que você era universitário e o jovem de hoje? Eu acho que, por exemplo, as perguntas que a minha geração fazia eram perguntas diferentes das perguntas que são feitas hoje. Então, por exemplo, eu entrei na universidade na década de 80, no início da década de 80, onde o país passava por um processo de redemocratização e as questões de justiça social, a questão de mobilização popular, eram questões muito importantes. Então, para ser um universitário relevante naquele momento, a gente tinha que discutir uma agenda social que, no meu caso específico, a minha igreja não me preparou para isso. Porque o tipo de assunto que eu lidava na universidade, o tipo de pergunta que era feita, eu não encontrava na minha igreja a capacitação, o tipo de diálogo que era feito, era semelhante. Então, o que aconteceu foi que, quando eu cheguei na universidade, devido às perguntas que eu encontrei, eu tive que voltar ao texto bíblico e perguntar. O texto bíblico tem alguma coisa a dizer com relação a isso? Então, foi aí que eu descobri os profetas. Foi aí que eu descobri outros conceitos de missão mais abrangentes. Foi aí que eu comecei a prestar atenção, não só no que Jesus dizia, mas nas pessoas com quem Jesus andava, as coisas que ele fazia, com quem fazia. Então, as perguntas do meu contexto me levaram a fazer esse tipo de abordagem de preocupação bíblica. Então, eram muitas perguntas relacionadas à questão, eu diria assim, mais de ordem social naquele momento. Então, os profetas foram livros importantes naquele momento para mim. Nessa geração de hoje, onde você vive em uma sociedade democrática, ainda que em uma democracia formal, mas, enfim, é democrática, onde as liberdades estão asseguradas, a natureza das perguntas que se fazem hoje é diferente. São perguntas mais de cunha existencial, que se fazia também naquela época, mas não tinha tanta evidência. Então, hoje, as pessoas estão preocupadas com a felicidade, as pessoas estão preocupadas em encontrar sentido para a vida, as pessoas querem ser levadas, tomadas em conta, querem fazer parte de uma comunidade que se importe com elas. Então, é uma outra natureza. Eu acho que diria que hoje o livro mais adequado para esse mundo, hoje, dos jovens, seria o livro de Eclesiastes, onde você tem as perguntas de fundo sobre a existência sendo ressaltada. Então, é difícil também, como era na minha época, só que a natureza e o tipo de pergunta que se faz hoje é diferente das perguntas que se faziam na minha época. Então, o jovem de hoje, ele é alienado? Ele é mais apático, longe das questões sociais? Eu não diria que seja alienado, não. Eu diria que ele interage de uma maneira diferente. O pessoal muda o sapato quando aperta o calo, né? Quer dizer, eu acho que o calo aperta de nenhum outro jeito hoje. Eu não diria que o jovem é alienado. Quando você vê, por exemplo, o tipo de música que eles cantam, o tipo de arte que eles produzem, eu diria que eles não são alienados. Eles simplesmente expressam a preocupação com a vida de uma forma diferente da forma como nós expressávamos a nossa preocupação com a vida. Mas é válido também? Eu acho que sim. Quer dizer, é a linguagem deles, é a gramática deles. Então, seria muito equivocado a minha parte dizer que a minha forma de ver o mundo quando eu era jovem é superior à forma como eles vêm hoje. São outras perguntas, né? Eu estava preocupado com sorvete, eles estão preocupados com café. Outro tipo de coisa. Mas estão preocupados do mesmo jeito. Então, todos eles, quando terminam a universidade, estão preocupados em trabalhar. Que tipo de trabalho? Agora, na minha geração, ter o trabalho era uma preocupação para muitos. Será que a gente vai ter o trabalho? Outros hoje, que tipo de trabalho? Esse trabalho me satisfaz? Esse trabalho vai me recompensar? Na minha época, não importa. É trabalho? Estamos nessa. Então, pergunta-se de maneira diferente. Mas eu não diria que o jovem de hoje é alienado. Eu vejo o mais alienado do que era no passado. Eu diria que a alienação é um problema que atinge a jovens, a crianças, a adultos de igual maneira. Agora, os jovens têm a sua forma de lidar. Porque para alguns é rebeldia, para outros é entusiasmo. Depende do ângulo que se veja a coisa. E a ansiedade? Hoje o jovem talvez seja mais ansioso? E aí, onde? E aí, você sei. Eleição é rude. Eu sei.